É esse aqui, gente. Desceu. Olha esse passarinho laranja. Vamos lá pra você pegar. Vai ali. Acho que é ali no caixa. Hello, everyone. Eu sou a Poliana Landin. Bem-vindos ao meu canal. Pessoal, olha quem tá aqui. Oi! Olha aqui os vestígios do final de semana. Pizza. Inclusive, tem que jogar fora essas caixas aí, porque não compram o lixo, a gente deixou aí. Mas, enfim. O vestígio do final de semana é esse. E o resto da semana é o quê? Ovo. Fitness. Tão vai recalhando. Uma crepioca. A gente acabou de chegar da academia. Fitness. Né, gente? Estamos aí, pessoal. Na verdade, treinamos e agora comeremos pra depois sair. É. E depois sairemos. Tem umas coisas pra fazer e aí eu vou com a Fabi gravar uns vídeos. Então, fiquem aí de olho no vlog de hoje, que vai ter muita coisa diferente. Literalmente, a gente vai num cinco lugares diferentes, né, Fabi? Sim. A gente vai num muitos lugares diferentes. E eu tenho que ir na minha mãe molhar a roseira dela se estiver seca. Obrigada. Choveu ontem? Mas antes de ontem choveu, né? É. Então hoje eu vou lá molhar a roseira da minha mãe. Pode ser que ela esteja secando. E, gente, olha que legal essa garrafa. Você vai assim, ó. Ela vai lá na goela. Vou tomar banho enquanto a Fabi faz a carpioca dela. Eu vou tomar banho que daí ela termina enquanto isso. E, pessoal, olha minha mesa. Que linda. Minha mesa nova. Minha mesa nova. Minha mesa... Olha que perfeita, gente. Que é esse último vlog. Essa mesa, gente, foi de graça. Assim, eu ganhei de uma pessoa que eu nem conheço. Ela postou lá no Facebook que ela tava dando. Eu falei assim, eu quero. E ela falou, tá bom, vem buscar. Busquei e agora essa mesa é minha. Eu amo coisas de graça, gente. Me dêem sugestões o que fazer. Eu tô pensando em não colocar papel de parede. Tô pensando em deixar ela na cor natural. Só que ela tem, tipo, umas coisas assim, ó. Uns craquelados, ó. Tá vendo? Umas colas. A gente ia precisar lixar ela e passar verniz. Só que eu não sei muito bem como que funcionam essas coisas. Tipo... Ai, meu braço cansou. Malibraço hoje. Fitness! Eu não sei. Parece que tem que lixar, lixar, lixar. Com várias lixas, né? E aí depois passar um produto, tipo, da cor que você quer que fica. Madeira, tipo, mais escuro e tal. E depois passar o verniz. Então tem todo um rolê que tem que fazer. E aí eu queria a ajuda de vocês. Coloca aqui nos comentários, pessoal. Vou tomar banho. Fala, galera! Estamos saindo agora de casa. Banho tomado, cabelo molhado. A Fábio também. Vim cheirosinho. E eu estou indo na Sand Lake Mad Spa. Pra fazer o meu... A minha depilação laser. Espaca. Inclusive, pessoal que mora em Orlando... Gente, juro. O melhor spa, assim, que tem é a Sand Lake Mad Spa. Eles têm limpeza de pele. Já fiz lá. Uma maravilha. A pele fica super hidratada. Eles têm massagem. Vixe, um milhão de coisa de skincare. Pra tirar mancha. Eles são super exclusivos. Assim, muito bons. E a máquina de depilação a laser deles é super nova. Então, tipo, tem uma tecnologia que não dói muito, sabe? Então, eu super indico, pessoal. Vou deixar aqui o Instagram deles pra vocês falarem com eles, tá bom? Eu vou mostrar um pouquinho, né? Chegamos aqui. Minha companheira ali. Olha que linda que ela tá, pessoal. Essa roupa tá muito linda. Essa coisa tá desamarrada. Na frente. É aqui, ó, gente. Sandy Lake. I love it. Olha que linda que é aqui. Gente, foi muito rápido. Foi, tipo, 15 minutos. Eu entrei e saí, né? Muito rápido. A gente entrou uma. Agora são 1h20. 1h20. E teve o tempo da gente chegar ali, conversar com ela. Entrar e sair. Tipo, em 20 minutos a gente literalmente entrou e saiu. E aí ainda teve o tempo, né? De eu entrar na sala e tudo. Então, tipo, na hora que eu entrei, 15 minutinhos. Tava pronto. Fiz a axila. E, né, gente, virilham saúde. E eu amo porque, cara, dói muito pouco. Dói muito pouco. Tipo, não é uma dor. Nossa, morrer. Que dor. Não, tipo, é só um... Você sente que tem alguma coisa ali, entendeu? Tipo, um ventinho geladinho. E é muito tranquilo. Muito tranquilo mesmo. Eu adoro. Vou deixar o Instagram deles aqui de novo. A gente fez até uns vídeos pro Instagram deles, né, Fábio? Fábio que gravou. Eu que gravei. Muito top. Chegamos aqui no Outlet. Até que não tá tão calor, né? É, eu acho que daqui a pouco vai começar... Que a gente tá começando a sair do carro, né, Dorfita? Mas, tipo, não tá um salão na festa. Olha, o que é que a gente tá fazendo aqui? Chau-Megas? Ele tá em casa, dormindo. O que é que o meu marido tá sofrendo ali, gente? Eu vou ligar pra ele agora. Nossa. Só que elas, né? Gente, tem muita coisa linda aqui. Eu nem descei se eu tô indo pro lado certo. Olha aí no mapa. Eu quero ir na loja que chama Leeds. Ah, estamos no caminho certo. Tá. Fábio, tem açaí aqui. Mentira. Tem um brasileiro também. É esse o brasileiro? É esse? Ah. Tem no Brasil esse açaí aqui, ó. Oh, que berry. Delícia. Hum. Hum, delícia. É essa loja aqui que eu queria abrir. Entrei na loja, gente. Era uma loja bem pequenininha. Eu queria comprar esse boné aqui, ó, Fábio. Segura isso aí pra mim, por favor. Eu tava procurando muito um boné, assim, ó. Da Yankees, que é muito fofinho. Aí, eu achei nessa loja. E eu peguei essa cor, porque eu acho que foi combinado mais coisas, né, Fábio? Eu também acho. Tinha preto, branco. Só que eu acho que preto e branco é mais difícil de combinar do que essa cor aqui, por exemplo. Sim. Aí, ó, tô apertando ele aqui, que tá muito troxo. Aí, ó. E ele também é mais pra andar de cabelo amarrado, né? É. Ou, tipo assim, ir pro parque, sabe? Sei. Legal, né? Muito bom. Olha, linda, linda, linda. Saímos do outlet. E, gente, eu fui naquela loja pra comprar o boné. E eu queria muito comprar um boné igual pra mim e pro Leandro. Só que não tinha masculino da mesma cor. Então, o pessoal acha na internet. Pra gente viajar... Quem que sabe aí que a gente tá viajando aí? Quem assistiu o vídeo de eu dando a surpresa pra ele? A gente vai viajar daqui duas semanas, mais ou menos. Menos de duas semanas. E eu queria usar o boné igual, sabe? Combinante, mas eu não achei da mesma cor pra ele. Só tinha preto. E preto ele já tem lá em casa. Então, eu vou procurar online. Ver se eu acho pra comprar e se chega a tempo. E agora a gente tá indo no Disney Springs. Porque eles tão dando um imã de geladeira de edição limitada durante 30 dias só. Só pra quem tem passe anual, né, Fábio? Sim. E ele é muito fofinho. E, tipo, depois que acaba o mês, nunca mais vai ter. É verdade. Nunca mais vai ter. Tipo, só quem tem, tem. E a gente precisa retirar lá no Disney Springs. Pegar uma fila. E aí a gente tá indo lá agora retirar. Porque dura 30 dias esse brinde. É só até durar os estoques. Então pode ser que acabe o estoque antes. Então a gente tá indo lá. E eu tenho certeza que vai chover muito. Porque o céu tá fechado. Olha ali, pessoal. O céu tá preto. E fala aí, o que você acabou de falar? Toda vez. Toda vez que a gente vai no Disney Springs chove. Então, é verdade. Toda vez que a gente vai chove e a gente toma o maior chuvão. Olha ali, gente. Tá preto, preto, preto o céu. Então vamos ver o que vai acontecer. Ai, ai, ai. Dito e feito. Nem cheguei ainda no Disney Springs. Na Disney Springs já tá chovendo. É praga. Não tem jeito. É a praga. É praga toda vez que a gente vem. Mas é toda vez que a gente vem aqui. É toda vez. Eu não lembro uma vez que eu curti no Disney Springs. Sem chuva na cabeça, cara. Cara, é incrível. Incrível. Olha lá. Vai, para um pouquinho. Ah, para não. É que assim, parece que é pouquinho. Mas na hora que você tá levando essa chuva nas costas... É muito. Mole bastante. E aí, você entra dentro da loja com ar condicionado. Você fica tudo com frio. Com frio. E aí, gente. Tá piorando. Coitado daqueles dois ali. Daqui a pouco vai ser nóis. Chegamos no Disney Springs. Já catei meu lenço pra tampar a cara se chover muito. Mas eu acho que parou a garoa, né? Parou um pouquinho, mas é que eu vou para o volto. Não fique feliz, gente. Vai com o Leandro. O Leandro odeia que eu faço isso aqui, ó. Estranho. Tudo bom? Parece uma boneca quebrada. Aquela tipo de molho. Parece mesmo. Parece uma boneca quebrada mesmo. Tipo, quando faz assim, ó. Tá em pé, aí deita. Aí você tem que ficar mexendo o morro dela. Para ela abrir o zóio. Parou a chuva e tá o maior sal. Vai entender. Eu prefiro chuva. Vai vir a chuva. Em questão de um minuto a chuva parou. Olha, o chão molhado ali, ó. Tá vendo? O chão todo molhado, ó. E não tá chovendo uma gota. Ah, tá umas gotinhas. Mas bem pouco. Nossa, tá bem vazio. É pra lá, eu acho. Eu só chegar aqui que me dá vontade de comer tudo. Eu adoro comer. Eu tô começando a ficar com fome. Eu também. A gente podia já gravar depois que a gente sair daqui o seu vídeo, né? Que você quer gravar. Conta aí qual vídeo você quer gravar hoje. É, pedindo que a pessoa da frente te pediu. Gente, a Fábio quer gravar pedindo que a pessoa da frente pediu no drive-thru. A gente tá com fome mesmo. A gente tá com fome. E a gente já queria gravar um vídeo pra você, então a gente já tem uma ideia aí. Adorei. A Fábio gravou um, vocês adoraram. Aí eu gravei um, vocês adoraram e vocês ficaram pedindo mais. Então a gente vai gravar mais pro Fábio. Pessoal, estamos chegando. A gente tá aqui na frente desse restaurante. A gente chama Rainforest. Ele é tipo uma floresta lá dentro. É cheio de bicho, tipo, fake, né? Óbvio. Mas eles se mexem e tal. É muito legal esse restaurante. E é aqui que a gente tá indo, ó. Ali naquele cantinho. Olha que legal os elefantes aqui. É meio escondido essa loja. É, super. Uh, a pessoa tá tirando foto. Deixa eu sair. Aqui, ó. Tá falando aqui o sinal, falando pra pegar, ó. Chegamos, né? Essa loja aqui, ó. Aqui é uma loja que é coisa de Natal o ano inteiro. É super legal, né, Fábio? Muito legal. Aqui tem roupa de cachorrinho. Vem me tirar, né? Eu vi. Ó, gente. A Fábio pega aqui, ó, esse código. E aí é só pegar. É esse aqui, gente. Desceu. Olha esse passarinho laranja. Vamos lá pra você pegar. Vai ali. Acho que é ali no caixa. Olha que legal. Ok, obrigada. É lá pela outra porta? É. Vamos dar a volta. Olá. Olá, como você tá? Vou te ver e me arra a entrada. Tá bom, obrigada. Oi. Olá, como você tá? Olá. Olá, como você tá? Olá, estamos fazendo um ano de passeio para o Madness. Ok, você tem sua carta com você? Pô, e ela falou assim, a mulher achou que tinha 18 anos, aí ela falou assim, ela não tem 18 anos, nem ela, ela falou que você também não tinha, né? Sério? Ela falou assim, she's not 18, and neither is she. Ai, deixa eu ver, deixa eu te explicar, peraí. A gente teve que mostrar o nosso pasta anual, né, Fábio? Sim. E a gente, nossa, ficou todo descabelado pra fazer chuva. E a gente teve que mostrar a nossa identidade pra eles verem que o pasta era nosso, pra gente pegar, olha que fofinho, ó, uma laranjinha. E aí tem chocolate dessa laranjinha, tem um monte de coisa nova. Eu acho que é por causa dessa época do ano. É, deve ser a época da laranja e também aqui é o estado da laranja, mas não sei especificamente por que que é uma laranja, mas eu vou procurar aqui pra explicar pra vocês. E aí a gente ganhou isso, e aí na hora de mostrar a identidade, se você tem mais de 18 anos, você tinha que mostrar a identidade. Se você tinha menos, você não precisava, era só de pegar, mostrar o pasta. E aí ela perguntou pra Fábio, e aí a moça falou assim, não, ela não tem mais de 18 anos. Ela olhou pra mim e falou assim, nem você. Aí eu já tava com a identidade na mão e eu mostrei, mas ela achou que eu tinha menos de 18 anos. Ela falou assim, ah, essa aqui, falando pra mim, ela não tem 18 não, ela falou, ela tem 13. E nem ela, ela não tem 18 não. Ela jogou no jeito de 18, ah, que bom, tô com um cara de novinha. Não, que eu já tô com 22, tá perto. 4 anos. 4 anos de diferença. Ai, que lindo, esses cabelos. Ó, encosta, encosta. Nossa, ele é tipo, ó, ele tem um... Ele sai, esses cabelos. Acho que ele mexe mesmo. Ah, mas eu não vou tentar... É. Mas olha que lindo isso, Fábio, ele tem tipo umas pedras, ó. Mostra, abre aí pra eles verem. Você tinha que ter um desse pra receita. Eu tinha mesmo. Nossa, é muito lindo. Nossa, é muito lindo, meu Deus. Eu não consigo falar que ele é muito lindo. Mas ele é muito lindo. Ele é muito lindo. Olha esse aqui, que é bonitinho, da Disney também. Vem com uma caneta do Mickey. Olha o da Cinderela. Ai, olha isso. Olha esse aqui. Esse é o mais lindo. Mais bonito de tudo. Olha isso, o marca página, que lindo. E aí, abre ele por dentro, vai. Aí eu seguro, você abre. Olha. Olha que lindo. Nossa, que lindo. Tem uma roça. Ele geralmente tem um desenho do lado. E ele é dourado, ó, a beirada. E olha esse aqui da Cinderela, que lindo. Ele é bordado. Tipo, bordado mesmo, pessoal. Ó, as linhas. Ele é muito fofo. Tem até umas pedras. Deixa eu ver. Vamos lá. Ai, que fofinho. Tem uns passarinhos e os ratinhos. Mas olha com mais detalhes o ímã, que fofinho. Colorido. Ai, que fofo. Você que adora pintar? Ó. A gente pegou ali o ímã. E aí, do lado, tem essa galeria aqui de arte. Olha essa pintura do Magic Kingdom. Olha que coisa mais linda. Olha isso. Olha o preço, gente. R$2.500. R$2.500. R$2.95. E a taxa, que vai dar uns R$2.800, eu acho. Mas os R$2.800. Nossa, mas olha os detalhes, gente. Isso aqui é pintado à mão. Deixa eu tirar o zoom. A ampla. Olha, pintado à mão. Olha que coisa mais linda. Pensa que tem isso aqui na sua casa. É tipo, super exclusivo. Olha esse que lindo, Fábio. R$1.300. R$2.500. Meu Deus. É desse pintor aqui, ó. Thomas Kinkley Studios. Achei R$2.000. Que lindo. O que que é? Ai, que o Rei Leão, olha. O Simba ali, olha. Olha o Simba aqui, gente. Que lindo. Nossa, mas tem mais linda que o outro. É estranho falar assim como personagem. É. Nossa, esse aqui é R$2.500 também. Mas olha que perfeição. Da Alice no País das Maravilhas. Mas é muito caro. Olha isso. Nossa, olha esse da Riel. Que lindo. Sabe que muita gente compra? Acho que não muita gente, mas... Eu acho que só os que é rico, né? É. Bê, blê, blê. R$2.000. Eu comprei um pro meu casa. Se você fosse muito rica, né? É. Ou não também. Se é o sonho dela, ela pode juntar dinheiro e comprar. Olha esse, Fábio. Tá velha a fé. Tem que viajar, compra um quadro. É. Olha a perfeição, gente. Tipo, nos detalhes. Olha o Leão. Tipo, tem os glitter. E aqui, ó. Tá vendo? As rosas. Olha o vestido dela. Tem tipo uma textura. É muito perfeito. Meu Deus. Ah, esse aqui tá razoável. R$59. R$59 só? É, porque não vem na moldura, né? E é só um quadrinho pequenininho, ó. Menorzinho. É que o outro já vem, tipo, a moldura. Já vem tudo. Muito legal. Nossa, é de barato. É, R$59 tá bom. Olha esse. R$1289. Ai, cadê o Simba? Aqui. Ah, no Winkman. Não, 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 não. É, foi bem nessa hora mesmo. É, ah. Ah, no Winkman. Da-ma-di-ji-ba-ba-e. Ai, meu Deus. Tá louca. Eu quero ver a Fábio fazer isso quando o Simba chegar. Gente, mas é a primeira coisa. Vamos lá. Vamos ver se vocês vão ver. Imita aí, imita aí. Ah, no Winkman. Mas você tá com medo de ter uma casinha. Da-ma-di-ji-ba-ba. Ei, ai, ei. Nossa, mas ele é muito demais, né? Ele sobe lá em cima. Pessoal, a história desse personagem aqui, esse passarinho, essa laranja passarinho aqui, muito fofinha, é o que a gente tava imaginando mesmo. Pra quem não sabe, a Flórida é o estado da laranja. A gente, a gente, eu falo que eu moro aqui, né? Mas a Flórida tem muita plantação de laranja. Inclusive, a placa dos carros aqui tem uma laranja desenhada. E todo mundo conhece a Flórida como o estado da laranja. Aí, em 1970, eles crescem o personagem. Uma empresa muito grande, que cresce laranja aqui, que planta laranja, de uma grande empresa de agricultura, patrocinou uma atração da Disney, né? Uma ride, que a gente chama. Uma atração do Magic Kingdom. E aí, em troca, eles fizeram esse personagem aqui de laranja. E aí, esse personagem, né? Uma pessoa se vestia desse personagem, na Disney. E ficava andando ali pelas atrações pra tirar foto. Tipo, o Mickey, a Margarida. As princesas ficam ali andando pela Disney. Fábio, é aqui. Fábio indo pra lá. Aí, ele ficava andando pela Disney pras pessoas tirarem foto. E aí, tinham várias coisas desse passarinho. Coisinha pra comprar. Tipo, copinho, óculos, mochilinha. Desse passarinho. Tudo isso porque essa empresa patrocinou um brinquedo da Disney. Em troca, eles fizeram esse passarinho pra eles. Legal, né? Ó, eu adorei a história. Mas eu não sabia. Eu também não. Muito legal. É legal saber essas coisas. Ó, que bonitinho o passarinho. Isso tudo lá em 1970. 50 anos atrás. Informação demais, galera. Ai, ai. Chegamos aqui no carro. Agora estamos mais fresquinhas. Tá muito tudo. E aí, pessoal? A história do passarinho laranja. Ele é um mascote pra essa empresa de agricultura que patrocinou a Disney. Quando a Disney abriu, a patrocinou uma atração. Que era o que se chama Tiki Room. E aí, esse mascote participou de alguns filminhos. Tipo, alguns curtas. Bem poucos. E eles resolveram reviver o passarinho agora. Porque ele foi criado muito tempo atrás. Quando a Disney aqui da Flórida abriu. Em homenagem ao estado da laranja. Muito legal. E eu tô de laranja e a Fabio também. Olha que legal. É verdade. Que coincidência. Tudo laranja. Você com uma pulseira laranja. É verdade. Gente, você sabe o babado. A gente tá aqui no drive-thru pedindo. Que a última pessoa da frente pediu. Olha ali. A gente pegou uma van lotada de gente. A gente não tá com muita sorte nesses vídeos. Não, a gente tá com muita sorte. Veio muita coisa. Ó, eu não posso contar. Eu me embanando tudo. Gente, vocês tem noção? Basta o vídeo da Fabio. Olha ali ela separando tanto de dinheiro. Pra pagar a conta. Porque veio muita coisa. E eu que tô pagando, hein? Eu tô feliz. E é... Claro, né? Não é seu dinheiro. Quando foi meu dinheiro. Você mora vazada. Você ficou feliz, né? Nossa, foi uma delícia. É, agora com o seu dinheiro. Você não quer essa danadinha. Mas é isso aí, gente. A Fabio tá aqui separando dinheiro. Vai lá assistir no canal dela. Assim que acabar esse vídeo. Porque vai ser muito legal. A gente ver o que que veio. Pessoal, vocês nem sabem. A gente já chegou em casa. E não deu tempo de contar pra vocês o bafo. O que aconteceu hoje. O quê? Eu não tô com muita sorte hoje pra roupa. Seguinte. Eu acordei, né? Fui lá. A gente foi pra academia. Também meu banho. Falei assim. Vou colocar esse macacão que eu comprei. Usei uma vez. Porque eu comprei faz pouco tempo. Vou usar ele de novo. Porque tá calor. Ele é regatinho e tal. Usar ele bem bonitinho. Piriri, paroró, pururu. Olha só. Ó. Ó que bonitinho. Tecidinho gostosinho. Aí eu fui colocar ele. Ele tava super amassado. E eu falei assim. Vou passar ele. Só que eu não sei se ele dá pra passar, né? Aí o que que eu fiz? Liguei o ferro no morno. E fui lá no cantinho dele. Lá embaixo aqui. Assim, ó. Lá no shortinho. Assim, ó. Fui lá e passei um cantinho assim no avesso. Aí coloquei o ferro assim. Foi. Não estragou nada. Aí eu falei, ó. Tá bom. Aí eu fui mais um cantinho. Passei. Tudo bem. Na hora que o ferro esquentou. Tipo, que ficou mais quente. Que ele esquentou mais. Gente, eu não sei. Foi eu fazer assim, ó. A primeira passada que eu fiz assim, ó. Acabou com o meu short. Com o meu shortinho. Olha isso. Mas acabou. Grudou. Olha isso. Fez um arrombo bem na parte da frente. Se fosse lá embaixo aqui, era melhor ainda pra disfarçar. Agora, como que eu vou usar isso aqui? Vou ter que jogar fora. Olha isso. Aqui vai ficar bem aqui, ó. Ó. Aqui. Bem aqui. Embaixo do meu umbigo. Olha o rombo que fez, gente. Olha o rombo. Olha o rombo. Vê se tem cabimento um negócio desse. Meu Deus, gente. Olha isso. Derreteu. Eu não entendi por que que derreteu só essa parte. Tipo, eu tinha passado já. Pode ver que ele tá mais pra cima, ó. Tá vendo? Eu passei o ferro. Tipo, aqui não deu nada. Aí eu passei, 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 passei. Na hora que eu cheguei aqui, grudou o rombo com tucho. Mas sabe o que eu acho que foi? Na hora que eu passei aqui embaixo, o ferro não tava tão quente ainda. Na hora que ele esquentou de verdade, que tava no morno ainda, o morno foi lá e derreteu. E aí, perdi. Ainda bem que eu paguei baratinho. Paguei 20 dólares, 20 e poucos dólares nesse macacãozinho. Senão eu ia ficar muito triste. Eu só não pago caro em roupa, viu gente? Só compro roupa barata. Porque aí, ó. Se acontecer uns negócios desses, a gente não fica triste. Não tem nem como costurar. Porque se costurar vai ficar feio. Vai ficar bem aqui na frente. Todo mundo vai ver. Muito triste. E além do mais, eu fui lá, botei essa outra roupa aqui, né? Plena, linda. Na hora que eu cheguei em casa, essa blusa aqui eu não usei ela ainda. Eu comprei ela lá do Brasil. De uma moça que vende. E minha amiga trouxe. Eu peguei super baratinho, né? Eu acho que eu peguei 25 reais nessa blusa. Gente. Cara, eu tô com muito azar. Olha isso. A blusa rasgou. E foi agora, chegando em casa, né, Fabi? Foi. Pelo menos isso. Eu escutei. A Fabi escutou o da roupa. Eu fiz assim, ah, não sei o que, não sei o que. E aí eu fui, acho que pegar alguma coisa em cima. Na hora que eu fiz assim, fez. Aí a Fabi. Pô, ali. Aí eu fui olhar. Um rasgo no meu subaco. Esse aqui não tem. Mas, pelo menos, esse aqui ainda dá pra remendar, ó. É só um rasguinho no subaquinho, ó. Nossa, tá descosturando. Não rasga. Ela descosturou. Aí eu vou costurar ela de novo. Mas, gente, eu tô com muito azar. Meu Deus, não sei mais o que vai acontecer comigo, ó. Triste. Mas eu tô triste pela minha roupa. Mas fazer o quê? Vai ter que ir pro lixo. Não tem o que fazer? Tá rasgada? Não tem nem como doar essa roupa rasgada. Já estou aqui pronta pra dormir. O pijaminha que eu ainda... Minha avó. Vó, se você tá assistindo esse vídeo, eu amo esse pijama. A minha avó é a usa, a mãe da minha mãe me deu. Eu uso ele toda noite, gente. Eu amo ele. E é isso. O Leandro já tá deitado. A Fabi também. Aí eu já assisti um pouco de TV. Gravei mais uns vídeos. Gravei um vídeo pra Fabi. E aí eu programei os vídeos. De amanhã. Programei o que eu vou fazer na minha cabeça. Enfim, pessoal. Eu acho que amanhã eu vou tentar dar uma reformada naquela mesa. Tá? Que vocês viram no último vídeo. Que a gente ganhou uma mesa muito top. E eu vou tentar dar uma reformada nela. Não sei como ainda. Mas eu sei que eu vou fazer isso. Tá bom, pessoal? Então é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.